Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, tá começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje, segundona, segunda-feira, tá começando mais uma semana, dia 28 de outubro de 2019. A partir de agora, eu, Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região. E você vai acompanhar hoje aqui no nosso Jornal, edição de hoje, uma mulher foi presa em flagrante por roubo e associação criminosa na madrugada de ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Hoje, olha aí, ponto facultativo, é o dia do servidor público. E atenção, você vai acompanhar aqui também que as agências do INSS não abrem no dia de hoje. Já já, isso e muito mais aqui no Jornal da TV SB Notícias. Você vai ficando comigo, porque eu volto já já. Trinta segundos. A mais ouvida. A que mais toca. A sua rádio. A gente toca notícia. É só alegria. A sua companheira. O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade. Em qualquer plataforma. Rádio. É só ligar. Uma campanha aberta. Vamos lá, estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Você participa aqui junto com a gente, colocando o WhatsApp aí na tela. É o 997-82-4426. 997-82-4426. É o Jornal da TV SB Notícias. Edição compacta aí para você de 10, 15 minutinhos. Para você que nos acompanha pela manhã. Aí antes de ir ao trabalho, tomando o seu café da manhã também, claro. No almoço, você almoçando, dando aquela relaxada. E à noite, quando você chega aí do seu trabalho, viu? Obrigado pelo carinho. Valeu, gente! Bom, vamos começar então com essa informação. Uma mulher que foi presa em flagrante, acusada de roubo e associação criminosa. E tudo começou devido a PM ter visto lá um veículo Corolla no Jardim Nova Conquista. Foi lá na estrada dos italianos, aqui em Santa Bárbara do Oeste, onde essa mulher foi detida. A ocorrência aconteceu devido a esse patrulhamento que ocorreu lá no Jardim Nova Conquista, quando esse veículo Corolla de Botelhos, Minas Gerais, foi observado. A Patrícia Félix, pinto de 42 anos, moradora de Poços de Calda, Minas Gerais, tentou fugir, mas acabou sendo localizada. Mais três indivíduos continuam foragidos. Ela tentou fugir no meio de uma mata, mas foi localizada aí pela corporação da PM. Junto ao veículo Corolla, que era inclusive produto de roubo na cidade de Serquilho, no dia 17 de junho, vários outros objetos foram localizados. Além de 29 folhas de cheques, que totalizaram o valor de R$ 116.520, hein? É, mais de R$ 100 mil. Olha aí, mas ela foi detida e agora esses três aí continuam foragidos. Olha, muita atenção, hein? Final de ano, você que vai fazer o seu saque aí nas agências bancárias, preste muita atenção, não aceite ajuda de estranhos, hipótese alguma, hein? Um idoso de 74 anos, morador do Jardim Caraí, foi vítima de estelionato. O caso ocorreu na agência do Bradesco, na manhã de sábado, aqui em Santa Bárbara do Oeste. Foi nessa agência que você vê nas imagens, 9 horas da manhã, ele fez um saque e após esse saque, uma pessoa desconhecida auxiliou o aposentado e ao chegar em casa, a filha dele notou que R$ 3 mil teriam sido transferidos para uma outra conta, né? Tá aí, por isso que não pode aceitar ajuda de estranhos nas agências bancárias, viu gente? Muita atenção, fique ligado, né? É um olho no gato e um outro no peixe, como a gente sempre fala aqui no jornal da TV SB Notícias. Olha, hoje é o dia do servidor público, é, e as agências do INSS não abrem nesta segunda-feira devido à comemoração. A data foi definida como ponto facultativo. Vale destacar que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo meu INSS, também disponível como aplicativo para celular ou ainda por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7 da manhã até às 10 horas da noite. Então, hoje, as agências do INSS não abrem. Liga lá qualquer informação para o 135. Dia do servidor público, que é comemorado hoje, como dissemos, em Santa Bárbara do Oeste. Muita atenção, porque os serviços essenciais estão mantidos, né? Em regime de plantão. Por exemplo, o DAE, Departamento de Água e Esgoto, aqui de Santa Bárbara do Oeste, atende pelos telefones 0800-770-3459, ou pelo outro telefone, que é o 3459-5910. Assim como também a Guarda Civil Municipal, que atende pelo número 153 e o Corpo de Bombeiros 193. Ambos, tanto a Ildai como o Corpo de Bombeiros, atendem 24 horas por dia. Morreu ontem, dia 27, aos 64 anos de idade, ator e diretor Jorge Fernando. A TV brasileira está em luto. Ele estava internado no Hospital Copa Star, em Copacabana, no Rio de Janeiro, Zona Sul, lá do Rio. Jorge Fernando, como você vê nas imagens, era diretor, ator. Ele trabalhou como diretor e ator da novela Verão 90 Graus, novela da Sete. O retorno dele, após dois dias afastado da televisão brasileira, hein? Tempo em que se recuperou de um AVC. Em nota, nós temos aqui uma nota, inclusive do hospital Copa Star, lá do Rio de Janeiro, em nota, o hospital informou que ele morreu após dar entrada ontem, né? Ter dado entrada ontem lá no hospital. Foi na tarde de domingo, devido a uma parada cardíaca. Na Globo, Jorge Fernando, que a gente mostra aí nas imagens. Veja aí a Marisa Ort. Ele dirigiu vários sucessos, como as novelas Rainha da Sucata e Alma Gêmea. Ator, diretor, escritor e humorista. Jorge Fernando foi um artista completo, que ajudou a revolucionar a forma de se fazer televisão no Brasil. Fica aqui, então, os nossos sentimentos. Esse grande ator, ator e diretor, que vai fazer aí uma imensa falta para a televisão brasileira. Bom, nós temos agora... O pessoal está participando aqui junto com a gente, né? Legal. Mas antes, deixa eu fazer um comentário aqui. Na sexta-feira, foi feita e foi realizada uma reunião lá na sede do DAE, referente àquele problema lá do condomínio Joias de Santa Bárbara. O aumento abusivo relatado aí pelos moradores do condomínio Safira, Jade. E na sexta-feira, os moradores tiveram lá uma reunião com responsáveis pela autarquia. Essa reunião foi feita, inclusive, com o síndico Anderson. E teve também representantes, outros moradores. Nós temos imagens. Nesse momento, está sendo executado aí um serviço. Está sendo instalado um filtro no hidrômetro central. Então, está sendo instalado um filtro no hidrômetro central. Promessa essa que foi feita na sexta-feira. E aí o DAE dando aí a assistência para os moradores lá do Joias de Santa Bárbara. A gente quer agradecer também, porque nós fizemos aqui uma cobrança, através de reportagens sobre o rateio, a conta de água lá dos moradores Joias de Santa Bárbara, que tem aumentado aí esses dois últimos anos. Um absurdo. E aí eles se sentiam, os moradores se sentiam de mãos atadas, né? Um ficava empurrando o problema para o outro. Mas está aí, ó, é assim que a gente quer mostrar, é assim que a gente quer narrar, né? Que as nossas autoridades juntas, né, para resolver o problema da população. Então, essa reunião foi feita na sexta-feira. E já hoje pela manhã, o DAE aí fazendo a instalação desse filtro de hidrômetro lá no condomínio Joias de Santa Bárbara. Parabéns, né? Bom, pessoal participando aqui junto com a gente. Opa, vamos que vamos! Olha aí, deixa eu ver aqui, vamos abrir aqui. O Guilherme Mantovani, bom dia! Lázaro Manuel, bom dia, pessoal! Quem mais? A Sônia Andrade, Amanda, Maria Mendonça, que não é a cantora. A Maria Souza também. O Rodrigo, é o Rodrigo Y. Carol Santos, obrigado, valeu! Acabou a produção, beleza? Fechou o jornal? Maravilha! Para você, uma ótima semana, uma ótima segunda-feira. Fiquem todos com Deus. Se você tiver uma situação no seu bairro, na sua rua, entre em contato conosco através do WhatsApp 997-8244-26. Seja o nosso repórter aqui, ó, no nosso jornal. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo! Valeu, pessoal! Feliz dia do servidor público para todos os servidores de Santa Bárbara do Oeste. Valeu, tchau! Até amanhã! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.